E se liga só galera, aqui que fala o nosso, estamos aqui pra mais um vídeo trazendo pra vocês mais notícias e novidades de Fortnite, então vem comigo sem nenhuma enrolação. Começando com as notícias aqui, atualmente saiu aí o herói do Lorde Ferruge para o Battle Breakers, ainda naquele crossover de Fortnite Battle Breakers, saiu aí um herói do Lorde da Ferruge para o Battle Breakers e você já pode resgatar ele lá. Agora, indo aqui pra duas conceptzinhas aqui no meio do vídeo, essa aqui que eu achei maneira, que é uma skin do Peixe Gloop aí, meio Peixe Gloop, meio Leviathan, bem da hora, na temática meio Slurp também. E essa aqui, que é um vídeo que eu mostrei pra vocês, um tempo atrás eu mostrei pra vocês uma concept de presets de skin, onde você poderia salvar a skin, a sua mochila favorita, coisas do tipo, tudo como se fosse um armário. E você salvaria a skin, a mochila, a picareta, as coisas do tipo, e deixaria salvo, quando você quisesse mudar, você selecionava e já ia vir direto a skin, a mochila e tudo. Bem da hora esse concept e eu gostaria que a Epic Games adicionasse e eu acredito que na próxima temporada isso vem, isso provavelmente deve vir. Falando em próxima temporada, faltam 33 dias para o final da temporada. O que equivale aí ao dia 15 de fevereiro do mês que vem. Vai ser aí o último dia da temporada e o início da próxima. Então, já se preparem, a gente tá entrando aí na reta final aí dos últimos 30 dias de Fortnite, temporada 1 do capítulo 2. E antes da gente seguir aqui, eu peço pra que você se inscreva, se você não for inscrito, ative o sininho dando notificações pra não perder nenhum vídeo. Deixa aqui aquele like, aquele comentário maroto, que só você sabe deixar. Não se esqueça também de me apoiar na loja de itens do Fortnite, assim, eu não vou assumir a tag de criador. E não se esqueça também da nossa meta de likes aí. A nossa meta é de 100 likes aí e você ajuda bastante o canal quando você deixa o seu like. Então não deixe de deixar, certo? E sem enrolação, vamos continuar com o vídeo aqui. A atualização 11.40 ainda não foi revelada pra gente, ainda não foi anunciada, mas possivelmente a gente vai estar recebendo ela aí amanhã, terça-feira ou na quarta. Provavelmente, talvez, até mesmo na quinta, se eles adiarem demais. Mas se eles estiverem adiando bastante aí, a gente já pode ter uma noção de que eles estão tentando se esconder alguma coisa aí dentro do jogo, como o evento ao vivo ou coisa do tipo. Mas falando aqui sobre o que eu acho e algumas evidências que eu tenho aqui do que vai vir na próxima atualização. Segundo alguns leakers, de acordo com Fright Train, usa Epic Games Employed no Reddit, o suporte ao L3 e R3, para as pessoas que usam o controle do PS4 no celular, estará disponível na atualização 11.40. Ou seja, se você usa o controle do PS4, o joystick do PS4 aí no celular, você vai poder usar o L3 e o R3. Fora isso, teremos correções de bugs, como o bug da parada de ônibus, que em alguns lugares não estão funcionando. O bug da lista de amigos, que ela sempre sobe ou você não consegue convidar um amigo ou você não consegue abrir a aba de convite. Otimização do jogo, muitos players estão reclamando de quedas de FPS e coisas do tipo, então isso provavelmente deve ser uma das listas de correções de bug. A parte 2 dos desafios de prorrogação, sim, vai ter uma parte 2, vai sair na quinta-feira provavelmente com mais uma skin e mais desafios para vocês fazerem. Novas skins, obviamente, atualizações massivas sempre vazam novas skins, então vai vir muita skin aí. As skins da prorrogação, as que estão faltando, obviamente. Possíveis mudanças no mapa, como eu mostrei naquele vídeo, que o parque agradável vazou de uma maneira diferente. E possíveis vazamentos sobre o evento ao vivo, então essa atualização 11.40 vai trazer muita coisa para a gente aí. E para quem assistiu até o final, a palavra secreta aí é a hashtag 11 underline 40. Eu vou ficando por aqui, até a próxima com mais um vídeo e eu fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho